Olá, trailerandos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar que nem tudo são flores com trailer, né? É, isso aí, mas antes, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like aí Ativa o sininho pra receber as notificações E faz parte dessa família trailerando Hoje o assunto são... Perrengues Perrengues que já passamos, vamos falar pra vocês 5 perrengues que a gente já passou no trailer Vem com a gente! Então, pessoal, nosso primeiro perrengue que nós vamos mencionar, não foi o primeiro, claro É... a gente foi num camping Lá em Lages, né? Chamado Asa Verde Aí o rapaz falou, não, você desce, segue ali pelas árvores e tal Nós fomos e as árvores foram se fechando, fechando, fechando E de repente o trailer não passava mais E não havia jeito de fazer manobra E nós ficamos entalados entre as árvores E não tinha como dar ré, não tinha como virar o carro Aí vocês vão ver aqui na cena o que a gente fez Pra se livrar do perrengue Agora o povo vai tentar levantar o trailer E empurrar ele um pouquinho pra trás Pra caminhão a gente poder passar por aqui e ir pra lá Ótimo! Então, o outro perrengue, perrengue número 2 foi num camping, a gente tava no Paineiras Itú Curtimos o camping, tudo beleza, maravilha Na hora de ir embora, recolhemos tudo Só faltava subir a bequilha e engatar o trailer no carro Foi quando a bequilha parou de funcionar Não subia, não descia, a gente não tinha como sair de lá Tentamos de tudo Achamos que tinha travado a bequilha Forçamos, levantamos no macaco Colocamos madeira embaixo dos apoios, das sapatas Olha, fizemos o diabo, não funcionou Aí imaginei que talvez tivesse um fusível em algum lugar Procuramos, não achamos fusível Desistimos da ideia E aí ligamos pro Itutrailer E aí a Itutrailer A Auréola Santos Itutrailer vieram nos salvar, estávamos ali perto E aí era um fusível, que ficava ali do ladinho Mas eu não sabia, não tinha noção E aí eles trocaram o fusível E aí a gente funcionou a bequilha e pudemos nos salvar Então, o trailer era na hora de ir embora Que era um fim de semana comum Tcharam O que aconteceu, Diana? Conte Então, a bequilha travou Aí ela não recolhe Por que a bequilha travou, amor? Porque eu acho que eu subi demais Ah Em vez de começar a descer, eu dei mais uma subida E ela fez play Então, explicando Isso aqui é elétrica, né? E ela tem um botão aqui Que sobe e desce Esse mecanismo Pra baixar E chegar na bola Só que já estava no limite Deixa eu passar o caminhão Só que já estava no limite Aí a Diana, ao invés de botar ela pra baixo Ela subiu mais ainda E acho que saiu alguma engrenagem Não sei se tem algum mecanismo de proteção Mas nem a lâmpada que deveria acender A parte elétrica não está funcionando E a manual a gente não consegue De jeito nenhum Travou de um jeito que a gente não Ela tem isso aqui Pra gente justamente nessa hora Usar o manual Mas Necas Nós tentamos subir Tentamos não Subimos o trailer Pra liberar A bequilha está solta Ela está fora do chão Então não tem peso nenhum Mas ela travou Aí como a gente está 5km dentro do trailer Nós ligamos lá E vamos mandar o Rodrigo Acho que vem aí pra dar um help pra nós Aí meu povo Chegou a cavalaria Rodrigão Ficou com uns 40 minutos 40 segundos Mostra aí Fusívelzinho Que fica ali Aqui ó Fusívelzinho Trocou Acabou o problema Tirou o fusível Ele trava geral Então Então o próximo perrengue Tenho que fazer um mea culpa Porque a gente foi a um camping E ligamos tudo Arrumamos o trailer E na hora de ligar a eletricidade O moço do camping Vocês querem 110 ou 220 Aí pensando no ar condicionado Que funciona melhor no 220 Põe no 220 Só que a moça aqui esqueceu Que em casa a gente deixa o trailer ligado No 110 E simplesmente aquele dia A gente esqueceu de virar a chave Por 220 De repente Pessoal Começou a sair uma fumaça De dentro do trailer Vocês não tem noção Do que foi Desliga! Desliga! E aí Tiramos Aí mudamos a chave Depois lógico né De tirar toda a fumaça Do trailer Aí ligamos a chave As luzes acendem Tá tudo tranquilo Só que o que a gente não percebeu Que na verdade Queimou o carregador E a gente tava funcionando Só na bateria Como a gente não usou O microondas E a geladeira tava funcionando Então A gente não percebeu Que o A bateria não tava carregando No dia seguinte As luzes começaram a piscar O todo não fechava Aí a gente ficou Caramba O que que tá acontecendo agora né Será que algum efeito colateral Não Era simplesmente A bateria aqui não carregou Tava ligada na tomada Mas não estava carregando E zerou a bateria O que aconteceu Nós chegamos aqui no camping Pedimos pra ligar no 220 Só que o trailer tava ligado lá em casa Que é 110 E nós esquecemos só desse fato né Virar a chave né Tinha que virar a chave pro 220 Aí o Ricardo falou pra mim Pode ligar Eu Pode Ele ligou Aí que a gente se deu conta Ai meu Deus Desliga Desliga E nesse meio tempo Eu acho que Conseguimos estourar Alguma coisa que for Não sabemos a extensão dos danos Mas Por enquanto O que nós sabemos É o carregador de bateria né Isso aí Faz parte Faz parte Então prestar atenção Sempre Deixar no 220 É O mais saudável Digamos Nós ligamos aqui no carro Pra dar uma carregada né Na bateria Pra ela não secar Perrengue número 4 Estávamos indo para a Serra da Canastra Chegando ali Na última cidade Antes do camping Que a gente ia ficar Que era na porta Da Serra da Canastra E a gente não conhecia o lugar Estávamos indo pela primeira vez Fomos via Waze Então entra pra lá Pipi Vira a esquerda Vira a direita E chegamos Numa ruazinha Estreita De terra Cheia de árvore E fomos entrando Aí A Diana resolveu Falar assim Será que é por aqui mesmo? Deixa eu dar uma olhada Porque está muito estreito Se precisar voltar Vai ficar complicado Aí ela desceu A pé Foi até ali ver Se tinha Se dava pra continuar Naquela estradinha Dava pra continuar Aí eu desci mais um pouco Até que aparecia um cara Numa moto E aí A Diana perguntou É por aqui? Ele falou Não Tem como voltar? Não Então a gente estava Mais uma vez Entalado Numa estradinha Fechada De terra Era uma piramba Pra baixo E eu tive que dar ré No trailer Centímetro por centímetro Até a gente Tirando os galhos De trás Tirando os galhos Aliás Tem um risco aqui Vou mostrar pra vocês Riscou um pouco O pedaço do trailer E a gente acabou Ficando Enfim Mais um perrengue Mas saímos No fim Deu tudo certo Diana assustou Com a entradinha Da estrada Aí Ela resolveu ir lá A pé Apavorou A patroa Apavorou Porque a gente já é Bacaco velho E ficar entalado Mas chega Chega Já vi que chega O ônibus Lá É só essa entradinha Vamos ver a avaliação Lá vem a patroa Com o diagnóstico Vamos ver O que ela diz Para nós Pela cara Deve estar tranquilo Senão já vinha Com a cara de desgraça Fala Bom Lá embaixo Tem uma pontezinha Que é bem estreita E depois um Aquele negócio Para não passar vaca Com chão Quebra mole de vaca Isso Mas dá para passar Dá Eu acho que dá Eu vi para as fotos Chega o ônibus Lá No campo Vamos embora Vamos embora Filma nós aí Filma o caminho Bora trailerandos Tá gravado Só os caras Vai raspar aí Depois tem que ir A pontezinha Vai vir Um pouco estreito Aqui Pega o outro visor Aí Peraí 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 O que? O que está pegando Acho que não Moro todo Vai detonar Informações adicionais Então O problema é que Assim Passar passava Mas o problema é que não era por ali O ex indicou errado Aí nós encontramos um motoqueiro A Diana resolveu perguntar Sabe que mulher pergunta E aí o cara da moto Falou assim Não Eu levo vocês lá Aí me tocou subir Aquela pirambeira Que vocês viram de ré Caramba Mas não pirambe O quinto perrengue Da nossa lista Foi Um dia A gente estava na estrada Indo para o sul Indo Para o Uruguai Indo para o sul E Uma estrada Uma dessas SCs Aí Estrada estadual De Santa Catarina Muito esburacada Nós pegamos Uma fila De caminhões Que estavam carregando Outros caminhões Em cima Para a fábrica Eram uns seis Ou sete caminhões E era um lugar Muito difícil Muito chato De ultrapassar E esqueceram Quando surgiu A oportunidade De ultrapassar Essa fileira toda Porque você tinha Que ultrapassar Cinco, seis, sete Caminhões de uma vez só E eles estavam Relativamente lentos E aí apareceu Um retão E eu falei Agora que não é vai E Joguei o carro Quando eu joguei o carro Para fazer ultrapassagem O caminhão Que estava na minha frente Resolveu que ele Ia ultrapassar Todos os outros caminhões E simplesmente Jogou o caminhão em cima E a gente quase Saiu da estrada Eu tive que frear O trailer E foi um susto Muito grande Isso não tem nada gravado Porque obviamente A gente estava No meio da estrada Mas esse foi um perrengue Acho que foi De todos os perrengues Acho que foi o pior Porque foi um susto Foi o mais perigoso E Enfim Foi um dos perrengues Que a gente passou Então 99% Dos caminhoneiros São gente boa Respeitam E a gente Fica Numa boa Em relação A eles estarem Na estrada Mas tem esse 1% Que eu vou falar Para você Esse foi O super perrengue Que a gente passou Então gente Hoje a estrada Está meio tensa Aqui Saímos de Lá do posto Vocês viram O caminho aí Onde é que nós estamos Aqui é Caxias do Sul E Nós estamos pegando Uma interligação É porque O Waze mandou sair Da BR-116 Eu acho que está Com algum acidente Alguma coisa Mandou vir Pelas estaduais Mas nós pegamos Uma estrada aqui Perto de Caxias do Sul Gente do céu É só buraco Só buraco Só buraco O Waze não parava Buraco Como é? Buraco reportado A frente Buraco A frente Tu vai cair No buraco Tu vai morrer No buraco Rapaz Nunca vi Tinha umas estradas No meio dos buracos E aí pegamos Um comboio De caminhão Que aqui tem Aqui que é Que tem Scania É Scania E tem a Volvo também A Volvo Tinha umas segonhas Levando chassi Com motor Pegamos um comboio Tinha uns 10 Uma estradinha Cheia de curva Então todos os caras Foi ultrapassar Pela pista dupla Se jogou na minha frente Não pôs o pisca Quase me joga Fora da estrada Terror Mas sobrevivemos Estamos aqui Então esses foram Nossos 5 perrengues Que a gente passou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E a gente se vê Trailerando Por aí Tchau Tchau